Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengarom pra 2 Gribar Despair. No episódio anterior, nós descobrimos uma nova ilha, interrompemos uma briga entre a Kani e o Nakomaru, e o meu pet morreu, mas... Também encontramos essa ruína, que parece muito com a Hope's Peak, e... Eu deixei vocês no cliffhanger pra descobrir o que que era, então... Eu não sei vocês, mas isso daqui se parece muito com a Hope's Peak! Tem uma ambientação estranha? Eu deveria falar com a Chiaque primeiro... Nós já falamos com a Chiaque bastante, mas acho que não quer demais... Ei, Chiaque, o que você achou? Se não é uma maneira de sair da Ine, então... Será que tem algo a ver com o segredo dela? Vamos! Diga, por favor, não fica triste! Ahm... Sobre isso... Eu não sei... O que você quer dizer? Você... Você não sabe? É como se... Não pertencesse a um prédio como esse... Eu continuo pensando sobre isso... E não parece normal... É como... Uma história em quadrinhos originalmente sobre Baseball... Tornando-se um jogo de ação em plataforma... Não é normal... Isso é um pouco difícil de entender... Olha aquela porta ali... Porta? Eu literalmente estava ali, Chiaque! Agora eu posso... Eu posso... É difícil de seguir com toda essa poeira, mas... Isso é uma porta que você falou, certo? É verdade! Sim! Parece que essa é a porta para a ruína... Então... O que há de errado com essa porta? Será que dá pra entrar? Não... Antes de tentarmos entrar... Vamos tentar limpar um pouco dessa poeira e limpar algumas coisas na porta... Se você fizer isso... Eu tenho certeza que vai conseguir entender o que eu quero dizer com... Não parece normal... Eu realmente não estou entendendo mais... Acho que deveríamos tentar fazer o que ela disse... É... Você tem razão! Assim como a Chiaque disse... Nós limpamos a poeira e limpamos as raízes onde estavam presas as portas... Então... E então... O que é isso? Uma porta? Não parece que pertence a uma ruína? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É como uma porta de um filme de ficção científica... Não acha? Definitivamente não se encaixa com uma ruína antiga... E... O que é esse símbolo na porta? Ah... Parece que é japonês... Eu não sei... Eu sou do Japão, mas... Ah... Você está totalmente certo! Me desculpem se eu estiver errada, mas... Para mim parece que diz... Mirai ou... Futuro... Futuro? Ei! Quem se importa com um símbolo em uma porta? Porcaria! Eu tenho que falar uma palavra na cada frase... Mas... Mais importante... Como que se abre ela? E o que tem dentro? Ah... Parece que é uma tela de cristal líquido ao lado da porta... Os dois poderiam estar relacionados... Ah... É verdade! Essa deve ser a chave para eu abrir a porta! Porra! É... Provavelmente configurada para eu abrir quando você digita a senha! Caralho! Olha só! Ele ficou interessado! Então... O que vem a seguir? Obviamente é impossível descobrir a senha e quaisquer sugestões! Ah... Você está dizendo que é uma pessoa normal e não pode abrir... Mas o Yakuza pode? Isso é hilário! Cala a boca, cara! Cala a boca! Se nós apenas digitarmos o que quer que seja... Podemos conseguir! Acho que devemos esperar... Isso não parece perigoso... Ah... O que você quer dizer com perigoso? Cacete! Sim... Porque... Aquela coisa do lado do painel... Não parece uma arma? Na verdade... Isso é uma arma! Eu tenho quase certeza disso! Oh... Uma arma? Ah... Isso... É uma arma! Rajmi, está na cara! Se for... Provavelmente é muito perigosa! É possível que você leve um tiro e encerrar a senha! Certo? Droga! Eu estou me controlando agora! Não posso fazer nada! Parece que... É melhor se não mexermos nisso! Por enquanto! Hihihi! Ele está totalmente assustado! Cala a boca! Por que você não tenta então, sua... Boba! Mas ainda assim... É um prédio que parece uma ruína antiga! Com uma porta que parece ser de um filme de ficção científica! É definitivamente anormal! Esse é provavelmente um lugar importante! Lugar importante, hã? O problema é... O quão importante é? Oi, monami! Oi! Ah... Oi, monokuma! Vocês dois estão quietos! Vocês dois sabem sobre o que é isso, não é? Apenas falem a verdade! Não, eu não tinha a mínima ideia! Eu também não sei! Por enquanto, nós... Devemos nos concentrar em reunir os fragmentos da esperança! Ei, não tem como vocês não saberem! Então, não vale contar mentiras! Provavelmente foram vocês que cobriram a porta com poeira, não foi? Ah, assim como eu pensava! Vocês estavam escondendo isso de propósito, né? Ei, não fale parecido comigo, sua puta desprezível! Meu Deus! Ai, eu sinto muito! Diga que sente muito sua cadela, meu... Eu juro! E eu... Eu acabei de dizer isso! Eu acabei de dizer! Me desculpa! É possível que... haja uma conexão entre essa porta e a razão pela qual a esta ilha está desabitada? Por exemplo... Este lugar pode ser um abrigo e lá pode ser nativos! Há algo acontecendo e que pareça esconder em um abrigo... Se sim, estamos todos ferrados! Hum! Várias possibilidades passaram pela minha cabeça! Mas parece que não há como confirmar isso ainda! Essa porta é realmente resistente! Não que eu não saiba, mas... Não em um sentido material! Mais essencial que isso! Há? O que você está dizendo? Por exemplo... Mesmo que a Mona Minha e eu possamos ir e vir onde quisermos... Não conseguimos passar para além dessa porta! Hum! Você não pode entrar também! Significa que... Você é o mesmo que... Ué! Ele está mandando um... Isso é um meteoro de Pegasus, cara! Meu corpo não pode lidar com esse meteoro de Pegasus... Caramba, esse jogo... Agora que eu calei minha irmã com o Fantástico Meteoro de Pegasus... Esse é o mistério da Ilha Jame Walk! Um mistério que até a Mona Minha e eu não podemos resolver! É por isso que eu tenho grandes expectativas para vocês! Um dia vocês poderão resolver esse mistério! Há! Isso parece fácil! Porra! Tudo que temos que fazer é lembrar que... O Tanook Preto e Branco disse antes! Que? Ahn... É... Por que há 16 de vocês aqui? É... Se há um total de 15 alunos na Hope's Week... Por que foram convidados para vir essa ilha? Ahn... Eu não me lembro disso! Ah, não! Me lembrei agora! Isso mesmo! Deve ter um traidor! Que nem euzinho aqui! Que nem... Blá, 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 blá! Brincadeira! Eu sei! Uá! Ha, ha, ha! Pô, 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 pô! Eu sei! Há um traidor entre nós! Isso é o que o Tanook Feio disse antes! Ha, ha, ha! Me chamando de Feio e de Tanook! Esses nomes bobos não me deprimem nem um pouco! Ele tá totalmente deprimido! Se há um traidor entre nós! Ele provavelmente sabe como abrir essa porta, não é? E provavelmente há barcos ou uma maneira de contactar o mundo exterior além dessa porta! Oh, quer que seja que esteja controlando Manokuma e Manokuma e Manami e estão escondidas lá dentro! Mas você realmente acha que existe um traidor entre nós? Claro que existe! Que diabos é você? Se apresse e confesse! Wait, what? Não há traidor em lugar ou com... Manokuma! Manokuma! E você? Você que mencionou isso! Porra! Qual é a graça? Ah, apenas... Vocês já ouviram falar de uma organização chamada... Destruidores do Mundo? Destruidores do Mundo? Destruidores do Mundo! Ei! Sou eu que tá fazendo as perguntas aqui! Então não mude de assunto, seu urso idiota! Eu entendo porque você quer ignorá-los! Destruidores do Mundo é um nome tão embaraçoso... Tão embaraçoso que apenas estudantes do ensino médio... Não! Espera! Alunos do ensino fundamental fariam um nome assim! Mas o nome é inevitável! Porque é uma organização que realmente existe! Inevitável! Eu não entendi... Mas... Então... O que é essa organização? É literalmente o que diz! Esses caras acabaram com o Mundo! Acabaram com o Mundo? Isso não é um exagero ou uma metáfora, sabe? Esses caras realmente acabaram com o Mundo! Então vocês não acham apropriado chamá-los de... Destruidores do Mundo? Quer dizer que... Quer dizer que... Eles são uma organização terrorista... Terroristas... Pode ser... Mas apenas os perdedores são terroristas! Se eles conseguem vencer, eles se tornam heróis! Nesse sentido... Eles são mais como heróis! Eles são os heróis que acabaram com o Mundo! Como assim, cara? Eu não tô muito surpreso com essas imagens, pra ser sincero, mas... O que? Não diga... Quantas que não fazem sentido? Não, me diga que... Você não vai dizer que essa organização é o que nos colocou nessa porcaria toda? Destruidores do Mundo! Você tá dizendo que você e Monami... São também membros dessa organização? Quem sabe? A única coisa que posso te dizer é... A organização para a qual o traidor está trabalhando... Aqueles que os trouxeram para essa ilha... Os destruidores do Mundo estão por trás disso tudo! Por que estamos sendo árvores de uma organização tão horrível assim? Não entre em pânico! É apenas uma história inventada para nos enganar! Como quando ele disse que perdemos nossas memórias! Eu não posso suspender minha descrença por algo tão ridículo como... Destruidores do Mundo! Embora tenha fotos que pareçam muito reais... Não tem como essa organização existir! Ou traidor existir! Monoco! Vou ouvir tantas mentiras quanto quiser dizer-me! Enquanto eu fumo um charuto sobre o seu cadáver! Cara! Eu fui gentil o suficiente para manter vocês informados... E agora vocês estão me chamando de mentiroso! Se vocês continuarem agindo assim... Eu vou fazer isso e isso em várias partes do seu corpo! Enfim! Estão falando a verdade! Os destruidores do mundo são o chefe final dessa ilha! Chefe final? Além disso... Um dos seus membros está escondido entre vocês! E é por isso que... Vocês têm que achar esse traidor e matar ele! Ei! É melhor você parar! Cala a boca, Monami! Lixo que desafia o irmão mais velho como você precisa ser punido! Não! Não! Não puxe minhas orelhas! Não vai te falar o risco! Amor, amor! Vem! Monoco e Monami saíram da área... Deixando o resto de nós atordoados e confusos... O que foi isso agora? Existe alguém que entendeu o que ele falou? Eu não faço ideia... É, eu não tô nem aí! Por enquanto... Já que o sol está se pondo... Devemos ir pra casa por hoje! Eu acho que... É uma perda de tempo para nós continuarmos pensando sobre isso! Você... Tá certa! Não, eu não acho! Eu acho que eles deveriam estar pensando sobre isso, mas... Está ficando escuro, então... Ir pra casa pode ser uma boa ideia mesmo! Vamos... Voltar aqui outro dia! Ué! Depois de explorar a nova ilha... Tudo o que nós descobrimos... São mais mistérios... Quando baixamos nossas cabeças e lamentamos essa realidade... Realidade... Nós começamos a voltar para os nossos chalés! O quê? Ah! Não é possível que a gente voltou! Estou cansado de andar o dia todo! Eu queria ter entrado! Eita! Eu não sei o que está acontecendo, mas está começando a machucar minha cabeça! Ai! Machucando! Coenas antigas... Portas estranhas... Traidores... E... Destruidores de mundo! Eu não tenho mais ideia do que está acontecendo aqui! E nem mesmo me sinto ansioso com isso! Eu acho que... Eu deveria dormir por agora... Com isso... Eu deitei meu corpo exausto na cama e fechei os meus olhos... Mas o Monokua tem uma apresentação pra vocês! Eu não gosto disso! A minha comida menos favorita é definitivamente caranguejo! Também não gosto de camarão, maçãs, tomates, ovos de fruta e temperada! Eu não gosto nem um pouco de comida vermelha! What the fuck? Comidas vermelhas são vermelhas porque elas contêm caranguejos em seu interior! Isso não faz o menor sentido! Isso é na verdade uma conspiração movida pela indústria de caranguejos... Não! Ele só está na pússia! Maçã é verde! Aliás, vermelha... Eu confundi verde com vermelho de novo! Eu sempre confundo! Enfim! Como podem ver, a nossa sociedade está repleta de conspirações ocultas que podem estar mais próximas do que vocês imaginam! Tomem cuidado! Com os caranguejos! É! É! Oh! Bom dia, moleque! Show some enthusiasm and make sure to give it our all today! Perfect time! Já é de manhã, aham! Parece que amanhã chegou tão depressa como a noite e foi rápida ou algo assim... Ahm... Você explica por que? Eu me sinto tão cansado... Caralho! Tô com fome, então... Eu deveria ir ao restaurante... É! Provavelmente... Ahm... Vocês provavelmente não vão perceber isso, mas... É... É... Eu prefiro não comentar... E aí, grana? Oi! Não fale comigo, ô mano! Ah... O que que houve? O vento está correndo hoje... Está carregando as perdidas almas de Biaco e Aiteru-teru... Eles estão destinados a serem levados ao celestial seio da mãe... Ou ao queimar no fogo de guerra... Talvez você deva rezar por eles, criança humana... Então agora... Eu vou me despedir... Esse cara é o mesmo de sempre... É... Nem fala... Bom... Pelo menos ele... Tem um pouco de coração e se mostra de luto... Ah, meu pet! Espera... Qual era o botão? Eu tô... Ah... Ah... É... Calma! Não! Qual é o botão do menu? No teclado? Ah! Ok, F1! Tá! Ok! Você tá viva! Perfeito! Zero indicador de despair! Ainda não fez nenhum cocôzinho! Ui! Eu não quero descobrir se aquilo era ela fazendo cocô! Eu realmente não quero ver, mas... Ah... E aí, Book? Eu posso... Eu posso tirar um segundo pra falar com você? Bom dia! Ah... Você sabe quantos oz eu usei? Ah... Sei lá! Ah... Seu comportamento... Seu comportamento legal me dá arrepios! Mas você deveria falar mais, sabe? Atirem no e-book as flechas em suas palavras! Pensar em Biakui me faz me sentir muito triste, então eu estou tentando ficar super otimista! Biakui me faz me sentir muito triste, então eu estou tentando ficar super otimista! Biakui? Ah... É, eu acho que é normal! Isso mesmo! Ele pode parecer um pouquinho, mas... Ele era realmente impressionante! Parece fácil manter uma promessa até o final! Mas eu acho que é realmente algo muito difícil! Você tá certa! Especialmente nesse tipo de situação! Mas... Morrer assim? Se ao menos ele não parecesse um porquinho! Maldição! Isso é tão decepcionante! What the fuck? Por que chamou ele de porquinho? Agora a e-book vai ao restaurante! Adiós! E ela precisou de ser nada! Essa é a e-book! Uma das melhores garotas desse jogo! Pelo menos... Depois de algumas outras... Eu não sei! Eu realmente estou bem dividido ainda no meu emocional, mas... Olá! Provavelmente uma das melhores garotas desse jogo! Eu não estou pensando, mas... Oi, Chiaque! Hey! Ah! Bom dia! Você tá... Jogando... Novamente essa manhã! Sempre você encontra tempo! Você vem aqui, não é, Chiaque? Você acha? Hey! Eu sei que você gosta de videogames, mas... Se você não tomar mais sol... Acabar ficando doente! Come on! E você sabe, é importante conhecer os outros melhor também! Hmm... Ah... Eu não quero, sabe? Então vamos lá fora! Tenho certeza que eles têm coisas como pular cordas e bambolês no supermercado! Hã? Pular cordas? Bambolês? Ah... Marrera! Isso são jogos também? Eu... Nunca ouvi falar deles! Então você pode brincar conosco depois do café da manhã! Boas ações devem ser feitas rapidamente! Como se costuma dizer! Cara, eu odeio o estilo da Marrera! Esse estilo específico! Ela é legal, mas... Que implicante! Tá dizendo que eu tenho que me juntar a vocês também! O que há com esse tom? Você não quer vir? Não precisa! Sério, ela tá... Muito mandona com os garotos! É! Pular corda? Bambolês? O mundo ainda está transbordando de coisas estranhas! Eu te entendo, Shack! Eu também não sou disso, mas... Embora eu tenha feito isso quando eu era mais novo, mas não na sua idade! Enfim! Ah... Podemos comer agora, pessoal! Por favor! Ei! Chegou na hora certa! O que você acha, Hajime? O que eu acho sobre o quê? Ah! Não é óbvio! Aquilo que ele disse sobre um traidor e os destruidores de mundo! Eu estou perguntando se você sabe alguma coisa sobre isso! Ah... Depois de uma noite de sono, não tem como, de repente, descobrir qualquer coisa só da... O que está acontecendo? Bem... Isso é óbvio! Mas vale pra mim também! E eu não dormi o suficiente ontem à noite por causa desse absurdo desconcertante! Acho que é difícil pra qualquer um, né? Mas... Eu me pergunto se é realmente verdade que... Há um traidor entre nós! Não precisa se preocupar! Você não precisa se preocupar com o traidor! No entanto... Se... Por acaso, na... Pior das hipóteses... Impossível! Mesmo no pior das hipóteses, você não precisa se preocupar com o traidor! O que você quer dizer? Você está sendo muito certa sobre isso! Claro! Na verdade, esse traidor está preso no momento e não pode se mexer! Ué! Hã? Nakomara? Você disse... Preso? Ahm... Poderia estar... Referindo-se ao Nagito? A quem não nos vimos desde ontem? Quem mais poderia ser? O Nagito é o traidor! Ué! O quê? Quanto a... Essa outra parte... Você disse que ele estava... Preso e não podia se mover? What the fuck? Nakomaru! Ah, não, cara! Casualmente, o que devemos fazer? Idiota! Não me envolvam nisso! Eles vão descobrir que nós estamos trabalhando juntos para o... Ah, droga! Ah, meu Deus! Vocês são dois idiotas! Ei, o que significa isso? Bebinha! Você sabe! Não há como deixar ele livre! Quer dizer, ele tentou nos colocar em perigo, sabe? Teru, teru, cometeu um assassinato porque esse cara tentou ele, certo? Então isso faz dele um assassino também! É necessário lidar com ele de uma maneira apropriada! Então é por isso que vocês um amarraram! No entanto, eu não posso fazer nada! Ele é muito perigoso mesmo! Eu não estou nem aí para vocês! Eu não quero me envolver nisso! Ah! Como eu devo dizer! É um pouco assustador! Ah! Eu não quero falar mal dele, mas... Ele não é um pouco assustador! Ele é arrepiante! É o máximo! Tão assustador que ele poderia vender ingressos para o Verem! Hum! Essa é realmente uma ideia legal! Cada fibra do meu ser concorda com você! Isso mesmo! Não existe uma existência mais problemática do que a de um humano incompreensível! O que eles gostam e o que eles odeiam! O que os faz feliz, que os deixam com raiva! É normal que todos os seres tenham padrões enraizados em suas experiências para que possam proibir as ações de seus oponentes! Mas, às vezes, esses padrões não funcionam em certos oponentes! Esses são os adversários mais temíveis de todos! Estabelecer um relacionamento com o tal humano é impossível! Você deve ter cuidado! Você está oscilando no seu próprio limite! Eu não entendi o que isso quis dizer, mas tudo bem! De qualquer forma... Onde foi que vocês amarraram o Nagito? Na... 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 Na sala de jantar! No... Prédio do hotel! Ahm... Isso foi... O Jubiáquia foi morto! Ele precisa revelar isso sobre o que ele fez naquele lugar! Hãm... Então você está dizendo que é melhor matar o incômodo antes dele se tornar um inimigo! Ahm... Não? Isso é errado? Ah... Você matou ele? Ah, ele está obviamente vivo! Eu só o derrubei para que pudéssemos amarrá-lo! Então... O que faremos com o Nagito nesse momento? Vamos ouvir a opinião de todos! Hum... Não é seguro deixá-lo livremente! Não há como dizer o que ele vai fazer! Ele também é a pessoa mais provável de ser o traidor! Então... Não está tudo bem apenas deixar ela amarrada por enquanto! Essa garota ainda está comendo muito! Se assim for... Parece que seria melhor vê-lo por um pouco! Mas seria ruim se não deixássemos comer o bebê! Ele pode acabar morrendo de verdade! Ah... Eu já sei disso! Relaxa! Caramba! Eu não esperava que vocês dois fossem fazer algo assim! Eu gostaria que você tratasse isso mais... Como uma conquista, sabe? E eu pensei que um baixinho estava tramando alguma coisa novamente! O que você está chamando de baixinho, sua nanica? Ah, você está aqui! Que coisa! Vocês estão confusos! É isso que vocês fazem! Quando as decisões de um amigo não desconvém, vocês... Prendem ele! Olhem para vocês, lobos agindo como ovelhas! Tem que matar todo mundo mesmo! O que você disse? Nós não fizemos nada de errado! Ah, não! As ovelhas de merda todas esbalaram por mim! Parece que... Tem mais de um bastardo que precisa ficar amarrado aqui! Tente se puder, seu bastardo! Você pode me ameaçar, mas eu não estou com medo! Você... Você é apenas um insignificante! Sem o clã com o Zuriú te apoiando! Meu Deus! O Sora... Ferrou! Próxima vítima! Parem com isso, vocês dois! Ai, meu Deus! Cara! Seu bastardo! Vamos certificar que você se arrependa! Ai, não! Que diabos! Ele é apenas um... O perdedor chorão! Azuíche, vamos apenas parar com isso já! Por favor! Eita, toda essa briga eu posso dizer que não vai ser fácil no futuro, sabe? Homens! O futuro, hã? Eu gostaria de saber se temos um futuro! Que horror! Claro que temos! E ainda começa a morrar assim! Se você fizer isso, eu vou ficar deprimida também! Eu também não queria! Eu também não queria! Eu também não queria! Ufa! Quando diz mistério dessa ilha, agora também o Nagto e fui rico pra lidar! Eee! Caramba! Uma coisa depois da outra! Uma coisa pior depois da outra, mas... Aquela atmosfera desconfortável! Terminamos o nosso café da manhã e voltamos para os nossos respectivos chalés! Eu não acredito que eu disse respectivo sem falhar na língua! Ahn... Quem está por aqui? O Nagto seria legal, né? Será que eu... Opa! Eu já falo com você! Talvez seja ela mesmo que eu vou falar, porque... Eu não acho que eu vou poder ver o Nagto! Talvez só quando o jogo me mandar ver ele! Possivelmente, ó! Será que ele tá... Aqui? Ode o Biakon aí morreu mesmo! O Nagto tá preso logo aí! Oxi! Mas eu não quero ver agora... Ah! Arraje-me! Ah, velho! Seria tão legal se você não fosse uma criancinha com medo! E quais esses ventiladores se moveram na velocidade do infinito também, né? Meu Deus do céu! Ok! Vamos sair daqui e... Namorar a Peco, talvez! Quem sabe! Eu não sei! Eu não tenho presente pra ela! Não sei se vai dar certo! Eu espero que dê! E aí, Peco? Quer sair comigo? Sim! Tenho certeza que todos acreditam que eu não quero lutar! Que não querem lutar mais! Acho que você nem sempre... Você consegue o que quer! Ah, o que eu devo fazer? Eu vou sair com a Peco! Por favor, Peco! Me ama! Me segue um presente! Eu estou um pouco cansada com toda a comoção durante o café da manhã! Vamos relaxar um pouco! Eu dei uma caminhada relaxante com a Peco hoje! Ok! Cool! E aí? Eu não tenho presente! Por favor! Não seja interesseira! Continue saindo comigo! Ah, não! Ah! Ah! É sério! Eu precisava dar um presente pra ela! Pra ela sair comigo! Ah, não! Cara, eu vou... Ah! Eu vou atrás de uma garota que seja menos interesseira! Eu vou atrás de uma garota que seja menos interesseira! Eu vou atrás de uma garota que seja menos interesseira! Ah, que tomei uma surra! É... Eu deveria esperar! Ah... Ok! Eu tenho um presente pra te dar! Eu espero que você goste! Não é muito diferente do que eu te dei da última vez! Eu devo dizer... Não é a coisa mais original do mundo pra se dar como presente, mas... É a segunda edição do livro que eu te dei da última vez! Ah, meu Deus! Ela gostou! Rasmir! Você parece que você segurou algo muito legal! Obrigada! Ninguém me deu um presente tão impressionante antes! Garota! Eu literalmente te dei a primeira edição do mesmo livro! Como você pode ter se esquecido? E agora ela tá dormindo! Ok! 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 A Chiaki é difícil de se lidar, mas eu gosto dela! Eu não acredito na rapidez que ela adormece em tão pouco tempo! É... Uma cabeça de samurai! A estátua da liberdade! Ah, não! Atirei um raio por aqui! Isso é ruim! Nação de zumbis! E ainda comem humanos! What the fuck? Ela tá sonhando com um jogo? Eu não tenho ideia do que tipo de jogo ela tá falando! Ah, desculpa! Acabei adormecendo de novo! Você tava jogando videogame no seu sonho também, Chiaki? Sim! Foi muito divertido porque era um jogo de tiro! Ah... Entendo! Então você gosta desse tipo de jogo, huh? Yep! Eu sou muito abrangente! Jogo qualquer coisa! Desde Space Invaders até os mais recentes shooters militares! Ah, eu também gosto de simuladores de encontro! No momento, jogo principalmente jogos de estratégia em tempo real, mas... Também gosto de jogos baseados em turnos! Como Persona! Então... Onde você quer ir hoje? Sim, bem... Que tal irmos ao rancho hoje? Eu não gosto muito de animais! Oh! Sério? Ah! Eles ficam meio bravos ao tocar neles, não é? Eu acho isso um pouco... Assustador! É meio difícil adiviar o que eles vão fazer em seguida! São boas em jogos que usam cálculos precisos! Onde sucesso e fracasso são divididos por valores numéricos! Mas... É difícil pra mim jogar jogos onde eu tenho que gerenciar relacionamentos e adiviar o que o personagem está sentindo! Entendo! Talvez... Tenha algo a ver com a sua educação! Eu não quero irritar a Chiaki, mas acho que não seria bom deixar ela sozinha aí! Então... Que tal darmos uma olhada nos animais de longe? Os da fazenda são bem mansos! Você pode até tentar tocá-los! Ahm... Ok... Se você me ensinar muitas coisas, provavelmente vai ficar tudo bem, eu acho! Por favor, Raja, me ensine tudo! Ela está confiando em mim! Sério? Ela está mesmo confiando em mim! Yay! Eu ia achar que fomos até a fazenda! Minha nossa! É uma vaca! Espera! Por que ela está com o espino? Ela está com o espino pena? Por que ela está... Meu Deus, ela era uma galinha! Você acha que ela vai dançar com aqueles olhos dançantes? Acho que isso pode ser um pouco difícil, Chiaki! Ah! Talvez eu deveria tentar tocá-la um pouco! A Chiaki foi até a vaca cautelosamente acariciou suas costas! A vaca parecia não se importar! E continuou comendo grama silenciosamente! Deixa em paz! Uau, ela é bem quentinha! Bem, isso é porque ela está viva! Igual o Teru-Teru, mas ele... Morreu quente! Entendi! Acho que tem razão! Ao contrário dos humanos, animais não se importam em serem tocados tanto! Então isso pode facilitar um pouco pra mim! Se você toca uma pessoa, sempre vai ter uma reação certa! Repulsão, aceitação ou qualquer outra coisa! Me sinto nervosa com coisas assim! Me faz pensar que é melhor não fazer nada de necessário! Como se fosse melhor eu agir como um espectador inocente o máximo que eu puder! Ah, os sentimentos da Chiaki parecem um pouco estranhos! Mas eu entendo o motivo dela ser assim! Espero que um dia ela possa tocar, não apenas em vacas, mas também em pessoas! Em mim, principalmente! Ah, sim! E se nós ordenhamos essa vaca, eu tenho certeza que o leite fresco deve ser uma delícia! Ei, ei! O leite dessa vaca? Ah! Você sabe que leite vem das vacas, certo? O que você quer dizer com o Vem? Leite é leite, certo? Nós compramos de supermercada, de lá que eles vêm em Rajme... Ah! Você sabe que se você puxar os Uberes de uma vaca, o leite... O que é isso? Vaca agora dirige o Uber! Tanto quanto quiser! Eu posso ter todo o leite que eu quiser? Mas, se eu tentar abrir uma garrafa de leite, uma vaca vai sair de lá, não é? What the fuck? E as vacas também dançam? Eu sabia! É como os olhos dançantes! É sério, que tipo de jogo que ela tá falando? Eu expliquei detalhadamente de onde o leite vem para a Chiaki... Por que há tantas coisas que ela não sabe? Como sempre, a Chiaki é cheia de mistérios... Mas nós conseguimos chegar mais próxima ainda dela! Uhul! Nota! Eu tenho... Pera, Chiaki começou a ficar soloneta de jogar muito, então... Pode acompanhá-la, eu vou ter para o meu quarto. Ok. Eu tenho que ter presentes para todas as garotas, sempre que eu for falar com elas. Não só as garotas, os garotos também, mas... É só anúncio de boa noite, né? É, não deve ser nada demais, então... Ui... O quê? Estudantes, head over to Jabberwock Park as fast as you can! Oh, não, sério? Come on, hurry up! Acabei de... Você que manda, chefe! Eu amo o Curry! Parece que... Eu nunca comi isso... Eu já comi... Não, do mano, coma mais! Curry é bom pra caramba, cara! Eu não sei o que ele estava planejando dessa vez, mas... Não há como ignorar isso! Parque Jabberwock! De novo, hã? Como eu queria que fosse só um anúncio de boa noite, cara... Tudo bem? Acho que eu não tenho muita escolha, vamos até lá, ó... Mickey, hã? O que você faz aqui na calada dessa noite maravilhosa e estrelada? Ah, me desculpe, eu sou tão lenta! Eu vou para o parque imediatamente! Mas eu não estava sendo lenta de propósito, eu... Tentei sair da cabana e... Ah, eu tropezei de novo! Meu Deus, você é muito adiada por inventar desculpas como essa! Essas pessoas provavelmente estão pensando se... Você tem tempo para isso, então... Se apresse! Aquela garota tropeçou de novo! É tão lamentável! Coitada, cara! Vou te mostrar a cena dela caindo... Não? Tá bom! Vamos para lá, então! Ilha Jabberwock! Ilha Jabberwock! Certo! Eu ainda não sei andar nesse lugar! Calma lá! Ah... Não, aqui é a praia... Ah, não! Pera! Estou indo para o lado errado! Eu tenho que sair da primeira ilha... Ih, para a ilha central! E na ilha central tem a ilha Jabberwock! Isso! Ok! E agora eu tenho que correr, porque o primeiro a chegar é a curry! Ai, meu Deus! Eu passei! Aqui! Vamos lá, por favor! Me diz que eu vou conseguir! Eu fui bem rápido, mano! Como eu só quero o curry! Eu realmente só quero comer curry! Já faz quase um ano que eu não como curry! Ah, não! A curry está aqui! Fuck! Eu fui a primeira a chegar! O curry é todo meu! Ela mordeu a isca! Eu só acredito! Ué, Sônia? De fato, eu me pergunto que tipo de curry é! Você também quer curry! Qual o termo científico para quando você ficar com fome e depois ouvir a palavra curry? Eu não sei, mas realmente me deu fome! Vocês são tão estúpidos! Não se preocupe com algo tão idiota! Ei! Onde diabos estão manokuma? Apareça! Tá pronto! Obrigado por esperarem! Obrigado pelo milagre de esperarem! Uou! Não vou passar luz dentro! Mas só a curry vai ter curry! Ei, monokuma! Eu cheguei primeiro aqui! Significa que o curry é meu! Não precisa pressionar! Relaxa, curry! Eu vou lidar adequadamente na minha fabricação especial de curry do monokuma amanhã de noite! Meu Deus, eu não gostei disso! Curry do monokuma! É um curry extremamente delicioso! Feito de carne desconhecida, legumes murchos e uma misteriosa marca de arroz! Eu não consigo imaginar nada delicioso! Baseado nesses ingredientes! Não se preocupe! É preciso habilidade pra fazer um curry desagradável! Isso é realmente uma coisa legal! Mas não tem sentido algum! Agora, monokuma, vamos ouvir o que você tem a dizer! No entanto, fique sabendo que eu, o Supremo Senhor, tenho muito pouco tempo de sobra, entendeu? Se for algo tolo, eu vou alimentar os meus animais com os seus espojos! Hã? Você ainda não notou? A razão pela qual eu chamo aí vocês aqui... Se você olhar de perto no parque, você deve ser capaz de perceber! O quê? Ahn... Ok! Ahn... Oh, pera! O Fui Rico emagreceu! Era isso que você queria contar, monokuma, cara! Que legal! Vem anotar na sua parte e reparar... Ahn, pera... Máquina Arcade? Que... É isso? Pera, danarompa de escrito... Ah! Isso é uma máquina de Arcade? Pum, 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 pum! Acertou! Então? Chegou a hora de começar a tão esperada hora da recriação! Não me diga que... Você vai nos dizer pra jogar esses jogos! É! Qual é o jogo? Quais jogos tem aí? Ela tá totalmente interessada! Ela tá respirando muito rápido! Eu imaginei! Eu só preparei um jogo, mas... É uma verdadeira joia! Afinal, é um jogo que eu criei pessoalmente! Ahn... Você criou? Nesse caso, eu não acho que ela não agrada... Não, não, não! Não compare isso com aqueles jogos fanserps e amadores! Ah! Tuxê! Vocês conhecem aquele jogo famoso que todo mundo está esperando uma continuação? Bem, eu fiz um novo jogo em vez dele! Jogo famoso? Is that... Half-Life 3? Tadá! O nome do jogo é Twilight Syndrome Murder Case! Por que é que o Murder Case está com uma fonte diferente? O que é que o Murder Case está com uma fonte diferente? Eu gostaria de jogar jogos sobre riddle-swalding professores ou coletando monstros cute! Estúpido! Não diga essas coisas tão malvadas! O que se nós ficamos deslizados por todas as quartas? Twilight Syndrome é uma série de jogos de aventura. O primeiro foi lançado em 1996. É um jogo sobre um grupo de garotas de ensino médio que vão explorar a fim e verificar inúmeras lendas urbanas. O jogador controla a personagem com um jogo de plataforma. Eu não tenho interesse em coisas bobas como videogames. Eu prefiro tirar minha meleca. E eu nem sei de que geração um jogo tão antigo é. Olhando pra você, acho difícil de acreditar nisso. Mas os jogos de aventura são chatos e tediosos pra jogar, certo? Não subestime jogos de aventura. Além disso, há muitas razões pra jogar esse aqui. Você sabe? Como razões orçamentárias. Cara, eu era uma grande fã da série. Eu nem sei porquê, mas eu sinto como se você fosse estragar totalmente ela. Você não deveria estar sujando seu rosto com lágrimas de gratidão? Eu levantei um título negligenciado! E qual o objetivo desse jogo, afinal? Quer dizer... Não é como se você não estivesse nos dizendo pra jogar, apenas pra aproveitar, não é? Você certamente notou a parte boa. O que? Como? O motivo que você precisa matar as pessoas! Depois disso, eu vou ficar ansiosa se o próximo Blacken não aparecer em breve. What the hell? Esse jogo... É um motivo? Na verdade... Na verdade... O tema desse jogo é um laço perdido! Você sabe! É um tema recorrente pra mistérios, não é? É como uma conexão oculta! O que isso significa? Se vocês tiverem interessado, tente jogá-lo! Ah, ah, ok! Eu vou jogar só porque você manda... Você não pode! Você tem que dizer não! É uma armadilha, sabe? Hey! Se esse é o motivo, não vai ficar bem se nós apenas não tocarmos nisso? Ah, é verdade! Você é um gênio, casuíche! Eu não esperava por essa! Entendo! Não, eu não tinha pensado nisso! Tem certeza de que quer fazer isso? Saber o motivo significa que você vai estar preparado, sabe? Humanos que estão preparados e humanos que não estão! Eu não tenho que dizer qual é o mais forte e qual é o mais fraco, não é? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, se alguém secretamente jogou, essa pessoa pode vir e matar você! No contexto de um ataque preventivo, isso é verdadeiramente fatal! O que você está dizendo, cara? Vocês são todos inimigos, sabe? Está tudo bem deixar o seu inimigo ter uma vantagem? Se você vai apenas ignorá-lo, então faça o que quiser! Você já está totalmente ciente da situação! Até mais! O que diabos... Ele se foi, já era amor, amor! Hey, o que devemos fazer? Mesmo se me perguntarem, eu não sei como dizer... De qualquer forma... De qualquer forma, seria perigoso jogar descuidadosamente esse jogo. Não há dúvidas sobre isso. Você está certa. Você está certa. Pode ser melhor se esperarmos e vermos como isso vai desenrolar. Mas... Não seria ruim se alguém secretamente jogasse o jogo enquanto estamos esperando? Alguém conseguir o motivo e se tornar o caçador? E o resto de nós ser só a presa? Isso... É uma maneira confusa de pensar sobre isso. Não, isso faz sentido, Rajme. Mas... É verdade! É problema seu se você acabar morrendo. Tudo o que precisamos fazer é matar se quisermos vencer. Eu não quero acabar como o Biaco e eu, o Teru Teru. Depois que o Fui Rico cuspiu essas palavras, nós assistimos ele virar e ir embora. Mas... Mas... Eu fui rico, tocou em um bom ponto. Até você! O que você está dizendo? Você realmente quer matar alguém? Não! É isso! Quer dizer... Como você pode ser cauteloso se você nem sabe o motivo? Isso... Isso pode ser verdade, mas... Gente, vamos jogar logo. Eu não aguento mais. Não importa. Hã? Motivo ou não, não importa. Não vou deixar outro assassinato acontecer. Eu nunca deixarei outro assassinato acontecer. Meu Deus. A body has been discovered! Isso seria muito engraçado. Ah, ok. Tá bom, eu não quero uma. Tá bom, obrigada. Já é essa hora, hã? É melhor se nós apenas pausarmos por hoje. Eu vou tentar pensar nisso com mais cuidado. A coisa certa pra eu fazer. Mas... Mas... Independente disso, nunca matarei ninguém. Quer dizer... É impossível. Eu também. Definitivamente impossível. Então, eu vejo vocês amanhã, tá? Tchau. Amor, amor. Sobre os inquietos pensamentos... Todos voltamos para os nossos... Chalés! Para os nossos chalés! Mas ainda... Oxe, então ela quer muito jogar, né? Isso foi totalmente inesperado. Não posso acreditar que ela disse algo assim com tanta vontade. Eu nunca... Nunca deixarei outro assassinato acontecer. Ela provavelmente está lidando com tudo isso a sua maneira, mas... Ah... Não! Ela está bem! Ela está ótima! Ah, mas eu estou com sono. Eu deveria voltar também. Não consigo compreender. Não tente entender as garotas. Principalmente o Chiaque e o Hajime. Um motivo para matar alguém, huh? É realmente... Bom apenas esperarmos. Ou seria melhor estar... Ciente do possível perigo e tentar evitá-lo? Uma pergunta como essa... Está além das minhas capacidades. Em um mundo tão retorcido como esse... Não tem como saber qual decisão está correta. Mas nós temos mais um... Teatro do Monokuma! Vocês não sabem o quão difícil é ser bem-sucedido. Eu tenho tanta inveja de pessoas que não são sucedidas e nada passam em... Que? Os maiores obstáculos para desafiar novas coisas são seus sucessos passados. Esses sempre me seguram. O tempo todo. Acreditem em mim. Eu tenho tanta inveja de pessoas que não têm nada. Pessoas sem expectativas com certeza são felizes. Quer dizer... Elas podem fazer o que bem quiserem sem se preocupar com o que seja. Isso é tudo do Monokuma Theater! Cara! Ser bem-sucedido é difícil! Vou te contar, hein? Pupupupu! Ahem! Hope Speak Academy School! Boa noite! Agora então! Vamos mostrar um pouco de entusiasmo e ter certeza de dar o nosso amor hoje! Eu deveria ir ao restaurante. Ok! Vamos lá! Tô com fome! Na vida real também, mano! Acabaram de acordar. Eu saí do meu chalé e tropecei com alguém. Por favor, seja Mikannn! Por favor, seja Mikannn! Acabou... Hã? Você não é Mikannn! É você que foi rico! Que azar! Eu tenho que ver o seu rosto logo de manhã! Só pra você saber, eu não quero falar com você! Eu tô muito mal agora! Não é como se você estivesse rindo ao restaurante agora, certo? Eu tô planejando ir a outro lugar! Como eu disse! Eu não quero falar com você, porra! Estou apenas voltando pro meu chalé! Me deixe em paz! Você disse que vai voltar? Você foi a algum lugar? Ei! Não tem nada a ver aqui! Eu não quero falar com você, tá? Foi... O jogo... Ah não! O que você tá falando? Então é verdade! O que você tem na sua mão? Ué! Ei! O que é esse envelope? O que tem dentro dele? Cala a boca! O que você pensa que tem direito pra me perguntar alguma coisa assim? Eu não tô tentando questionar você! Eu só estava... Você tá dizendo que não gosta do fato de eu ter agido sozinho sem consultar vocês? É! Basicamente mas... Algo de errado com isso! Vocês vão me amarrar igual fizeram com o Nagito! Sério! Eu... Eu... Eu juro! Eu não quis dizer isso! Eu quis! Não fala comigo! Nunca mais! Se você fizer isso eu juro que vou te matar! Tá bom! Eu não tenho medo de você! Fui rico! Parece um bebê cara! Ele fala mais do que... Ele late mais do que morde! Ele... Será perigoso se deixarmos sozinho? Deveria dizer a todo mundo mas... Eu deveria ter cuidado pra não causar muitos problemas também! Eu não quero ser o X9 aqui! E morrer primeiro! Ou... Morrer terceiro! E aí Gana! Eu não tenho muito tempo pra falar com você! Eu quero muito ir no restaurante logo então! Por favor! For the love of God! Eu... Eu deveria ter entrado pela escada né? Era mais rápido! Tudo bem! Não tem problema! Oi Shaq! Tudo bom? Bom dia! Haha! Jogando! Ah! Que bonito! Tá bom! Vamos ver o que que eles querem! Ou melhor! O que que eu quero aqui no restaurante? Eles não falaram nada! Oi! Mahiro! Ah! Boa hora! Eu estou esperando pra alguém chegar em um momento como esse! Esperando! Esperando o que? Eu estava pensando em... Entregar isso! Esse café da manhã... É de alguém? Ah! Espera! Esse é pro Nagito! Quer dizer... Se é pra deixarmos ele amarrado ele vai morrer de fome! Não é? Hmm... Tipo... Quanto tempo eles planejam continuar com isso? Bem... Não há como manter o amarrado pra sempre! Sim... Foi o que eu pensei no começo... Mas talvez seja melhor se ele ficar amarrado pra sempre! Ah... Quê? Como assim? Eu fui ver o Nagito mais cedo! Eu gentilmente levei o café da manhã pra ele! Então... Ouça só isso! Ele... Me irrita tanto! Ele disse que não gosta de arroz e que ele é torrada! Ele não entende a situação que ele está agora! Então... É por isso que você está correndo de um lado pro outro! Vai ser bem difícil pra você! Cara... A Mahiro... É uma mãe! Ela ajuda todo mundo! Cara! Isso é muito legal! Difícil! Você acha mesmo? Ei! Então... Leva isso pro Nagito no meu nome! Ou... Ok! Agora você é mais muito uma mãe! Não! Brincadeira! Você fez o café da manhã pra ele, né? Duas vezes! Eu fui forçada a correr de um lado pro outro muitas vezes! E não só isso! Eu... Acabei de me lembrar que tenho mais coisas pra cuidar! Co... Coisas? Que coisas? Muito obrigada! Eu vou deixar o resto com você, tá bom? Vai lá! Você é homem! Você consegue! A Mahiro empurrou uma deda pra minhas malas e fugiu antes que eu pudesse falar alguma coisa! Caramba! Sempre sobra pra mim! Se bem me lembro, ele está amarrado no antigo prédio onde o assassinato ocorreu, certo? Yeeey! Vamos finalmente ver o Nagito! Uhuuu! Eu não sei o quão bom isso é! Pra falar a verdade! Ah! Eu não gosto muito mais dele desde que aquilo aconteceu! Ei! Mahiro! O que você não entrega logo? Ei! O que você está fazendo? Você meio que me forçou a fazer isso, sabe? Não diga que eu forçei você! Você que concordou em fazer isso, certo? Não exatamente! Mas... Enfim! Eu tenho algumas coisas pra fazer também, mas... A Yoko me chamou! Jime! Você está no meu caminho! A Mário e eu vamos para o supermercado agora! Nós vamos comprar doces uma pra outra, né? Aham! Eu sei, mas... Não se grude em mim assim! É difícil de andar, ok? Ei! Ei! Então, podemos andar de mãos dadas! Ha! Hahaha! Sim, claro! Garota irritante! Mas... Eu realmente não posso gastar muito tempo com você, ok? Tem algumas coisas que eu preciso fazer! Aaaaaaaah! Ah! E que entendiante! Então, vamos deixar o Hajime ir logo! Thank you! Bem? Então, Hajime, eu conto com você! A Yoko está muito grudada na Marro Elas parecem irmãs, meu Deus Eu vou matar o cachorro que está aqui do lado Espero que vocês não tenham ouvido ele latir Enfim, só na desejo de sorte Vou ver o Nagito Depois de dois dias Oh, shit Meu Deus do céu Não, 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 esse antigo prédio está em reforma Mas você não pode entrar, blá, blá, blá Se eu não posso entrar, então por que o Nagito Está aqui dentro? Ah, você sabe disso, Hajime Não era para você saber O Nekomal e o Kazuhishi Me disseram sinceramente A Monomia é a única Que podemos confiar E é verdade que o Nagito Precisa refletir sobre suas ações Eu vim aqui entregar comida para o Nagito Conta como assassinato Se ele acabar morrendo de fome, não é? Verdade Então, tudo bem se eu entrar Sim Certifique-se de fazer ele mastigar completamente Onde eu te engoli Amor, amor Para onde vocês vão, cara? Eu sei que vocês são bem retos, né? Talvez sejam as tábuas que são bem grandes É, os gaps das tábuas Enfim O Nagito está amarrado Aqui atrás Instintivamente eu engoli minha saliva seca Por que eu tô tão nervoso? Deixando de lado minha atenção nervosa Eu vigorosamente abri a porta da sala de jantar Enquanto eu espiava silenciosamente pela porta Eu ouvi do outro lado Ele estava me esperando com um grande sorriso no rosto Uou Cara, você tá bem? Meu Deus, eles amarraram com uma corrente Cara Oitado Eu tô tão feliz Como você pode ver Eu não posso exatamente te reunir com a minha completa hospitalidade Mas se sente livre de relaxar Ele é o mesmo Como de costume É Ele não mudou nada Mesmo amarrado aí Ao contrário do seu sorriso Suas palavras carregavam um certo peso Como se um veneno estivesse caindo da sua boca Cada vez mais o que ele falava Trazendo a escuridão a que está ao seu redor Uma ilusão Mas não pôde deixar de sentir no momento O seu rosto parece meio que assustador Eu não vim aqui para conversar com você Eu só vim para te trazer alguma coisa Então, vamos lá, comer Ah, você não vai me alimentar O que você quer? Bem, eu não posso comer de forma Você sabe, já que as minhas mãos estão todos ligadas Na verdade, eu estava muito desculpada para perguntar uma garota para me alimentar Então eu estou feliz que você é a pessoa que veio Ah, entendi Droga, barreiro Deve ser por isso que ela pediu para eu vir para este lugar No lugar dela Ah De qualquer forma, o que aconteceu com meu hero? Ela travel dizendo que ela tinha algum negócio para se cuidar É Eu não sabia isso closes Entre as minhas mãos Eu ouvi sobre o casamento de morto de vilão sobre o crime de drogas deify Eu tenho sentimentos misturados. Eu realmente gosto muito desse jogo. Não muda o assunto! Eu estou te perguntando... Bem, eu estou um pouco desesperado. Não é como vocês ultimantes ignoram a defesa que está em frente de vocês. Então, você realmente planeja não jogar o jogo? Você acha que Monokuma vai deixar isso? Bem, isso é... Vocês devem enfrentá-lo. Afinal, a esperança surge quando você enfrenta o desespero. Eu não quero mais ser trancado por você. Até agora. Ei, Hajime. Você não estava planejando me alimentar? Ei, Hajime! Ai, Hajime! Volta aqui! Eu ainda preciso que faça o aviãozinho. Droga! Eu mal falei com ele e já não estou me sentindo bem. Mas... Eu realmente não consigo parar de pensar nisso. É realmente bom deixar esse jogo para lá. Enquanto eu estou não fazendo nada sobre isso. Alguém está... Não. Nada de bom pode vir se eu pensar nisso. Uma outra coisa que eu preciso fazer. Free time event? Sério? Eu... Eu preferi me preocupar com o jogo do que com o free time event, mas... Bom... Eu acho que isso vai ter que ficar para o próximo episódio. O que vocês acham que é aquela máquina arcade? Tá. É uma máquina arcade. Vocês entenderam o que eu queria dizer. Ei, então... No próximo episódio de Dando Europa 2, nós... Fomos jogar um jogo dentro de um jogo? Ou... Soltaram na água talvez. Eu espero que não, mas... Enfim. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio. Onde vamos... Matar mais gente! Ei! Eu... Não... Até mais. Não! Tá aquilo errado!